Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar o sistema Android 12 ou 13 na Orange Pi 5. Aqui eu tenho duas Orange Pi, aqui eu tenho Orange Pi 5 Pro e aqui eu tenho Orange Pi 5. No vídeo anterior eu mostrei como instalar no cartão NVMe ou no sistema EMMC. Nesse vídeo então, como instalar o Android 12 no cartão Micro SD na Orange Pi 5, serve pra qualquer modelo, tá? Vou estar mostrando como instala as ferramentas e onde você baixa a imagem. Aqui eu tenho uma Orange Pi 5 Pro, tá? Ela tá com cartão EMMC. E aqui eu tenho uma Orange Pi 5 normal, tá? Essa aqui ela tem entrada pra cartão, tá? NVMe. Essa aqui também, você pode usar aí o cartão NVMe. E uma dica, né? Você pode fazer o seguinte, você pode, por exemplo, entrar aqui com HD NVMe nessa entrada. E se você quiser instalar um outro sistema do Android, por exemplo, o Android de Box e aqui o Android com a Play Store, você pode só botar o cartão e ele vai dar o boot sempre pelo cartão, tá? A prioridade vai ser o cartão pra dar o boot. Aqui na 12, tá? Eu tenho aqui um sistema Android 13 instalado aqui e quando eu boto o cartão eu uso o sistema Android 12 com a Play Store. Então você pode fazer isso aí facilmente. Troca de sistema apenas mudando o cartão. Então vamos dar uma olhada como você pode instalar no cartão micro se tem o Android 12 na Orange Pi 5. Bom, eu vou usar esse leitor de cartões da Ugreen, tá? Vou deixar o link na descrição. Esse aqui é um leitor de cartão de boa qualidade, tá? Aqui ele tem uma entrada USB tipo C e aqui é um USB normal, tá? É um leitor de cartão rápido, ele é USB 3.0. Já comprei faz algum tempo aí no AliExpress. O cartão que eu estou usando aqui é um cartão de 64 GB, tá? Você pode usar um cartão a partir de 16 GB classe 10 de boa qualidade, tá? Estamos vendo aí na tela pra vocês os que eu uso normalmente. Então aqui a gente coloca no leitor e coloca aqui na USB do computador. E agora eu vou mostrar aí na tela pra vocês como proceder. Bom pessoal, e pra instalar o sistema Android 12 ou 13 no seu cartão micro SD para Orange Pi 5, primeiro você precisa ter a ferramenta pra fazer a instalação no cartão e precisa ter a imagem do Android também. Você vem no Google, digita na barra de pesquisa Orange Pi CN e você vai ter duas opções de site. Esse primeiro site .org é o que todo mundo acessa normalmente, tá? Os dois sites são oficiais, tá? São oficial da Orange Pi. A diferença é que aqui às vezes entra a imagem primeiro do que aqui. Por exemplo, aqui já tem a imagem para Android 13 pra você usar na Orange Pi 5 Pro. E aqui ainda não entrou. Mas depois entra aqui também, tá? Um pouco mais chato esse site, o CN, é que você tem que ter uma conta Baidu pra poder fazer o download. Aqui já não precisa, tá? É que eu já criei essa conta, é meio chatinho de fazer, mas eu já criei e consigo baixar as imagens por aqui também. Mas vamos entrar nesse aqui. Você vai clicar, você vai até essa área aqui de download, tá? Clique em download e você vai escolher a sua placa. Se ela for Orange Pi 5 Pro ou outro modelo da Orange Pi, tá? Você vai escolher. A minha hoje eu vou testar na Orange Pi 5 Pro, vou mostrar pra vocês. Clicou, você tem aqui ó, ferramentas, tá? E aqui você tem as imagens para o Android 12 ou 13, se já tiver aqui. Aqui você clicando, você tem que escolher esse aqui ó, o cartão Micro SD, TF Card ou EMC, tá? Daí essa imagem aqui. Você vai clicar aqui e você vai ver as versões que tem. Aqui temos várias versões, tá? Essa versão aqui com Android 12 é uma versão de TV Box, fica igual uma TV Box. Já outras versões, por exemplo, essa aqui e essa aqui, fica com a Play Store e fica como se fosse um tablet. Então você já tem aqui o 13 ó, o 13 já entrou. Então aqui temos o 13, que é melhor pra você usar o Ether SX2. E aqui temos o Android 12 Box e aqui uma versão como se fosse de um tablet e aqui tem a Play Store, tá? Então você escolhe qual você quer instalar no seu cartão. Eu já tenho as imagens, já fiz o download. Baixou a imagem? Agora você vai fazer o quê? Você vai aqui em ferramentas e você vai baixar duas ferramentas. A primeira é essa daqui, tá? É... Deixa eu ver qual a ferramenta. Essa aqui ó, Android Imagem Burn Tool, tá? Android Imagem Burn Tool SSD Disk. Você vai clicar e você vai baixar essa ferramenta aqui, tá? Clica aqui no cantinho e faz o download, tá? Você tem que clicar aqui porque tem vários arquivos aqui dentro. Clica aqui, faça o download. Depois a outra ferramenta que você vai fazer o download é uma ferramenta de formatação do cartão, tá? Essa ferramenta é importante. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Ó, essa ferramenta aqui ó. Essa ferramenta, Windows Format, você vai usar pra formatar o seu cartão. Ela é executável, você vai baixar ela também e vai instalar no seu computador. A outra você só vai extrair. Então as duas ferramentas, Android Imagem Burn Tool, SSD Disk. E depois, mais embaixo, temos a de fazer a formatação no cartão. Fez isso, vai lá no download, na pasta download. E você vai ter aqui ó, SD Card, Formatter e SSD Disk. Você vai desipar e essa aqui você vai instalar. Clicou no cartão? Ó, esse aqui é o SD Card Formatter. Já com o cartão ali, você tem aqui ele ó. Você vai mandar formatar. Aqui selecionado. Clica formatar. Diga aqui sim. Formatou o cartão, tá? Tá formatado. Agora, a gente pega... Já extraiu esse aqui, tá? Vou extrair de novo pra vocês darem uma olhada. O SSD Disk Tools. Extrair aqui. Sim, para todos, porque eu já tinha. Aí ele vai sair aqui ó. Tá aqui embaixo ele. SSD Disk Tools. Ele tá aqui, ele vai sair como no outro. Ele vai dar essa informação. Você diz executar assim mesmo. Sim. Ele vai sair em chinês. Como eu mostrei no outro vídeo. Você tem que ali em linguagem, na pasta, tá? Clica em inglês. E copia. Todo o texto, tá? Copia aqui. Fecha. E vai aqui na pasta chinês. Seleciona tudo e apaga. E copia aqui o texto em inglês. Salva. E aí agora você vai lá e vai executar ele como administrador. E aí tá aqui, tá em inglês. Bom, você vai selecionar onde está o seu cartão, tá? O meu tá aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em firmware. E vai escolher. No caso, eu vou ser aqui ó. O Android 12. Vou clicar aqui. E vou clicar create. Só que antes eu tenho que clicar aqui ó. SD. SD Boot. Tá? SD Boot tem que estar selecionado. E aí eu vou criar. Sim. Ele está começando a criar a imagem no cartão micro SD. Bom pessoal, terminou aqui a instalação, tá? Terminou a instalação. Deu upgrade. Diz que ok. Vai criar várias pastas aqui do lado, tá? Isso quer dizer que deu certo, tá? Quando dá um ok ali também. Agora a gente vai tirar o cartão. E vai colocar aí na Orange Pie. Agora com o cartão em mãos. Vamos inserir aqui na Orange Pie 5 Pro. Coloquei o cartão. E eu vou ligar a Orange Pie 5 Pro. Deixa eu ligar direitinho aqui. Tá ali a luzinha. Vou colocar aqui na HDMI 2. No caso a minha, eu já tinha instalado o Android 12, tá? Instalei novamente. A sua, provavelmente a primeira vez vai dar isso aqui. Vai dar Erasing. E aí ela está fazendo início de boot, tá? Processo de boot ali no sistema. Se você botar um outro Android, às vezes você tem que formatar o boot ali. Que é bem fácil. E iniciar. Mas é bem simples, tá? No cartão ela demora um pouquinho mais, tá? Se você instalar no NVMe ou no EMMC, o boot vai ser mais rápido, tá? Mas o primeiro boot é assim mesmo. Depois que você instala a primeira vez no cartão MicroSD. Então vamos esperar o boot para vocês darem uma olhada aí. Que já vai entrar o sistema do Android 12. Com a Play Store. Então tá aí pessoal, o Android 12 instalado no cartão MicroSD na OrangePie 5 Pro. E serve para todas as OrangePie 5, tá? Toda série é o mesmo sistema para instalar. Então você pode ter mais de um sistema em vários cartões e colocar conforme você quiser. E pode usar o disco principal, como eu falei, EMMC ou um NVMe, tá? Aí você escolhe o principal e usa um cartão, tá? Você pode instalar vários sistemas no cartão MicroSD. O vídeo foi esse. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.